Oi gente, tudo bom? Como eu vi que vocês gostaram muito do vídeo de como eu planejo minha semana, eu resolvi aproveitar que hoje é domingo, que geralmente é o dia que eu tiro pra planejar, mas hoje também é dia 1º de fevereiro, ou seja, a gente tá começando um novo mês. Então eu vim aproveitar pra gravar como eu planejo o meu mês. É um pouquinho diferente porque eu gosto de usar o calendário mensal que vem aberto, assim, geralmente nas planners vem. Eu uso muito esse calendário aberto, é super bom pra planejar. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou aproveitar também pra mostrar na outra planner que eu tô usando, o do planejamento semanal. Eu mostrei na Bandu Agenda, se você não assistiu, vou deixar um link aqui. E dessa vez eu vou aproveitar pra mostrar nessa daqui, que é a Simplified Planner da Emily Lay. A diferença da Bandu pra essa, entre outras coisas, eu já fiz até review das duas aqui pra vocês, eu vou deixar links aqui, aqui embaixo, se vocês tiverem interesse. Essa daqui, ela é diária e não semanal, então cada folha aqui é um dia da semana. Então eu vou mostrar como é que eu faço nesse processo, porque aí, se você usa uma planner diária ou semanal, vocês aproveitam aí os dois vídeos e tem pra todo mundo, né, de todas as opções. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos lá começar. Então esse é o calendário aberto que eu falei pra vocês, ele é muito prático e ótimo pra organizar e planejar o seu mês inteiro, porque você consegue visualizar tudo numa página só. Eu começo, então, decorando, como sempre, com as wash tapes. Eu geralmente faço meio por cor, então o mês de fevereiro ficou verdinho. E aí eu uso as wash também para marcar compromissos, viagens, feriados. Então se eu tenho alguma consulta, se a gente tem o carnaval aí, né, em fevereiro, então eu marquei também. E no final do mês eu recebo a minha irmã que vem visitar, então eu marquei também os dias que ela vai estar aqui. Você pode usar a técnica de coordenação por cor. Então cada cor é específico pra uma tarefa, por exemplo, você usa a wash rosinha pra marcar todas as suas tarefas ou compromissos relacionados ao seu estudo, ao seu curso que você faz. Ou você usa uma wash azul, se você quer marcar as suas tarefas relacionadas ao trabalho. E assim por diante, sabe? Essa técnica de organização por cor é bem eficaz também na hora de se planejar. E aí aqui na lateral eu tenho uma partezinha de anotações, onde eu ponho o meu to-do mensal, ou seja, todas as coisas que eu quero realizar no mês. Essas coisas vêm lá do planejamento de ano novo, lembra? A gente fez um quadrante, cada quadradinho relacionado a cada mês ficou com algumas tarefas, que a gente distribuiu nossas metas. Então as metas que eu botei lá no quadradinho de fevereiro vêm pra cá nesse to-do em forma de ações, coisas que eu quero fazer no mês. Agora a gente parte então pro planejamento do dia. Como eu falei, essa plenária é diária, então cada folha representa um dia da semana. E vamos fazer então aqui pra vocês o de segunda-feira. Eu começo sempre com o top 3 da semana, então ali embaixo eu uso o quadradinho que é de dinner, né? Que é de jantar, eu não planejo muito o meu jantar. Então eu uso pra botar o top 3 da semana. Aqui nessa agenda de um lado eu tenho horários e do outro eu tenho uma lista livre de to-dos. Então eu faço isso. O que eu já tenho compromisso com horário, eu marco ali na fileirinha de horários. Às vezes eu também distribuo as tarefas do dia por horários pra eu me planejar que horas eu vou fazer cada coisa, de manhã, de tarde ou de noite. E na parte onde é a lista de to-do eu ponho então as coisas que eu quero realizar no dia. E geralmente eu ponho por ordem de prioridade. Então lá em cima são as tarefas que tem mais prioridade de serem feitas, realizadas no dia. E vai descendo e vai perdendo no nível de prioridade, sabe? Você pode usar a mesma técnica de coordenação por cor aqui também. Fica aí como uma opção. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ver vídeos assim mais frequentemente, eu sigo alguns canais aqui no YouTube que as meninas fazem assim toda semana ou uma vez por mês. Elas mostram como é o planejamento. Se vocês têm algum interesse nisso, me conta aqui nos comentários. Me deixa mais sugestões de vídeos que eu gravar. Eu vou adorar saber as sugestões de vocês. E se você gostou desse vídeo, então deixa um joinha aqui embaixo pra mim. E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Quinta e domingo é dia de vídeo novo por aqui. E eu espero ver vocês no próximo. Muito obrigada por assistir. Tchau!